Em Campo Morão está acontecendo a conferência do plano de mobilidade urbana da cidade. Nós vamos conversar com o Carlos Farco, que é presidente do Instituto do Planejamento. Carlos, explique pra gente o que é essa conferência e ela já vem depois de outros estudos. É, isso mesmo. Essa conferência de hoje, ela é a última etapa da construção do plano de mobilidade. Então, tanto se fala em mobilidade hoje em Campo Morão, em trânsito, né? E o município já faz um ano que vem investindo nessa construção do plano. Já fizemos diversas oficinas com a população, quatro audiências públicas para discutir as propostas, discutir os problemas da cidade. E hoje, a última etapa é essa conferência que vai analisar os textos das leis que vão para a Câmara. A partir da lei da mobilidade que vem para a Câmara é que se instala definitivamente o plano de mobilidade. Então, isso significa que as leis já estão criadas, vão se discutir a partir de agora só o texto, como será a redação de cada lei. Você poderia nos dar aí alguma lei que vai entrar nesse plano, alguma coisa assim que vai ser uma mudança? É, hoje são três leis que serão lidas e discutido o seu texto, como você comentou. Tem desde a implantação do que é o plano mesmo, de uma forma mais genérica, até a chamada lei de ações e investimentos, né? Que define o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo, uma vez que o plano é para dez anos. Então, você vai ter, teremos ações que vão acontecer já a partir do ano que vem, por exemplo, até ações que poderão acontecer mais pra frente. Alguns exemplos do que está sendo discutido nesse ano todo aí de 2023 veio sendo conversado. O fechamento das ciclovias, o fechamento da malha cicloviária. Hoje a gente tem diversas ciclovias que não estão conectadas, né? Principalmente os loteamentos novos, já por lei são construídas as ciclovias, mas nas áreas mais antigas elas não têm. Então, elas não se conversam, vamos dizer assim, né? Então, um ponto é esse, o fechamento de toda a malha cicloviária. A implantação de binários, principalmente no sentido norte-sul, que é a transição de todas as avenidas da cidade. Então, a gente vai ter ruas que serão preferenciais pra fazer, pra agilizar esse trânsito no sentido norte-sul, que vão cortar as avenidas. A gente tem a discussão, enfim, das calçadas, tudo que se refere à parte de mobilidade do cidadão. Você falou aí de binário, né? Trânsito binário. Que não é novidade pra Campo Moral. Na década de 80 nós já tínhamos isso aqui. O que facilita isso? Isso também não tem alguma... Prejudica, por exemplo, algum comércio? Não. O binário, o sentido do binário que a gente vem discutindo, é de organização do trânsito. Ele não significa uma via ultra rápida, uma via que vai... Mas ele organiza o trânsito e ele estabelece um ritmo de movimentação. Então, aquela avenida, por exemplo, que você vai ter lá 50 por hora, 60 por hora, você vai ter um fluxo contínuo, sem toda essa paradeira a cada 100 metros, como a gente tem hoje nas esquinas. Hoje tem muito ponto de conflito. Retorno pra esquerda, retorno... 180 graus, em toda a esquina é permitido fazer isso. Então, acaba causando alguns pontos ali de conflitos ou até de congestionamento em algum ponto do dia. Então, a ideia do binário é ela permitir esse fluxo. Óbvio que serão apenas, no sentido norte-sul, serão duas ruas. Quatro, porque o binário... Uma rua vai pra um sentido e outra volta no outro. E nas avenidas também, mais duas. Então, não é assim que toda cidade se transforma em binário, toda cidade passa a ter um fluxo nesse sentido. Mas é a organização. Ou seja, a nossa ideia é que quem vai cruzar a cidade, de um ponto a outro, ele opte por essas avenidas de fluxo mais rápido, de fluxo mais organizado, que são os binários. Aquele trânsito dentro do centro, ou dentro de alguma localidade mais curta, vai permanecer no sistema atual, obviamente, porque não tem sentido mudar ponto a ponto em todas as esquinas da cidade. Tem também um parque semafórico que está sendo discutido e vai ser proposto. Diversos pontos que a gente já ouve falar de necessidade de semáforo, então já está sendo previsto também. São esses pontos que a gente analisou e discutiu com a sociedade, que serão objetos de uma mudança agora, que começa, como eu disse, a partir do ano que vem com algumas coisas já. A gente, nós trabalhamos isso há quase um ano, né, fomos ouvir a comunidade e apresentamos os planos, colocamos em quatro audiências públicas, né, na Câmara Municipal de Campo Morão, com toda a comunidade participando, foram convidadas para entender o que é o plano de unidade urbana. É um plano para dez anos e hoje nós vamos discutir aqui com os delegados, que foram nomeados, né, a questão legal. Nós vamos legitimar isso através de projetos de lei, que será encaminhado à Câmara para aprovação. E dentro de todo esse estudo que foi feito, que você acompanhou, você acha que nós teremos um bom plano de mobilidade de agora até os próximos dez anos? A gente espera que sim, né, nós não se esgotam todos os problemas de um trânsito numa cidade com 80 mil veículos ali, então a gente está, trabalhamos isso, fizemos contagens de quantidade de veículos que passam por determinada avenida ou rua da cidade, logicamente não esgota, não é estanque isso tudo, porém, a gente está tentando fazer um plano de unidade urbana, com qualidade para dez anos, já percebendo o crescimento da cidade, o crescimento da frota de veículos, e com certeza vai ter que ser adequado, de certa forma. Mesmo hoje já com tudo já delineado, o que realmente a gente detectou, não vai ser final, a gente vai realmente ter que fazer algumas, as administrações futuras terão que fazer algumas adequações no plano. E aí E aí Obrigado.